Música Neste capítulo de hoje, Moisés adverte o povo contra o perigo da idolatria e exorta o povo a acabar rapidamente com toda a eclosão deste mal, de onde quer que ele venha. O indivíduo ou grupo que tentou o povo de Deus a praticar a idolatria deveria ser apedrejado até a morte, seja ele um profeta, parente próximo ou uma comunidade. Não se deveria seguir um profeta que havia encorajado as pessoas a praticar idolatria, mesmo se um milagre fosse realizado, algo que ele houvesse perdido. Tal pessoa era um falso profeta e deveria morrer, mesmo se um parente próximo seduzisse a sua família para praticar idolatria, ele também deveria ser morto. Agora, é importante enfatizar, um milagre realizado não seria suficiente para acreditar em um profeta que motivou as pessoas a idolatria. Os homens perversos do verso 13 eram pessoas desprezíveis ou filhos inúteis. Qualquer grupo que instigasse o povo de sua cidade a se afastar de Deus para ir atrás dos ídolos deveria ser morto, junto com os habitantes daquela cidade e a cidade deveria ser queimada. Talvez você esteja pensando, essa orientação é muito dura. A verdade é que nada é pior do que pessoas e ideias que nos afastam de Deus, porque isso provocará nossa destruição. A mesma punição fatal devia ser aplicada tanto a uma cidade zaelita e idólatra quanto a cidades cananeias, isto é, destruição total. Deus não é parcial. Ele lidará severamente com o pecado, mesmo entre o seu povo escolhido. Mas seus motivos, claro, são diferentes. No caso de uma cidade judaica, sua motivação seria a disciplina paterna a fim de corrigir a nação. Querido amigo e amiga, quando nos afastamos de Deus, não somente ferimos o coração dEle, mas também causamos danos terríveis para nós mesmos, porque viver longe do Pai Celestial causa danos irreparáveis à nossa identidade como filhos e filhas. de Deus. Por isso, permaneça nele sempre. Bençãos para você.